Fala gurizada, começando mais um vídeo por aqui. No vídeo anterior a gente trocou os faróis dessa caminhonete aqui da Hilux. E agora nesse vídeo a gente vai mostrar o passo a passo de como trocar o farol de neblina dela. Já estamos com a lâmpada aqui. O modelo é... essa é a lâmpada original, tá? Essa aqui é uma H16. H16, tá? Essa aqui é uma H16 também. E depois, essa é a lâmpada de LED. Fiquem acompanhando aí. Agora pra mostrar o que tem que mexer aqui pra gente conseguir acessar, tá? Tá com a tela aí? Tá, tá aqui. Gurizada, tá ali, ó. Por baixo aqui, eu soltei... Bah, não vai dar pra ver. Eu soltei esse plástico só aqui, ó. Tá ligado? Aí por aqui, ó... Vamos ver se eu consigo. Ali tá o soquetinho da lâmpada, ó. Peraí. E a lâmpada agora é só girar no sentido anti-horário. Segurou aqui a lâmpada, ó. Girou. Saiu a lâmpada. Já era. Agurizada, a lâmpada horógena já retirada. Agora vamos instalar o LEDzinho aqui. Fiquem acompanhando aí o processo. E já digo mais, merece o like e o vídeo. Ah, é. Largando a gurizada aí, passo a passo, na mão de vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida na instalação aí... Dá pra cá. Ah, é isso aí. Banda nos comentários aí. Processo é o inverso da retirada da lâmpada. Ali já tá o LED. E agora é só ligar os conectoreszinhos ali. Agora já volto a filmar. Ó. Aqui já então conectado. Deu pra bola. Agora é só fechar essa carenagem em plástico aqui que eu tinha soltado. Caralho, parece que eu preciso tomar a... E tá pronto. Meu Deus. Aí. Aí. Liva o farol. Toma. Já era, meu velho. Tá indo na regulagem aí pra não me enganar. Dá ali só, pisca a luz alta aí. Toma. Olha só. Tá pronto o sorvetinho. Tá pronto.